Arthur, o que é que você conseguiu, assim, de levar, assim, de fato, lá pra Tremembeia agora? Ou que já tá quase já... É, de empresa, como a Tremembeia não tem esse cor, né? Tremembeia não tem muita... Tem uma empresa que ela é de Arujá, que tá abrindo uma planta lá, que é a Meiva, que é da parte de embalagem, que eles estão, entraram com o projeto pra poder construir, que vão começar agora. Tem a parte do autódromo, né, que o Alexandre falou, que a gente tem um investidor que já tá com a área, já tá no projeto, pra ele fazer um autódromo, assim, um dos poucos autódromos que tem no Brasil pra competição, e onde ele vai lotear algumas áreas de 1.000, 1.200 metros, pra pessoa construir a garagem dela e ter um espaço lá dentro do autódromo. Então, vai ter um autódromo, e no projeto tem um minicart, que é a parte de... pra criançar, né, pro filho brincar. Então, tem o autódromo. E lá em Tremembeia já tem uma pista de arrancada, que é uma das principais do Brasil, vai ter agora, dia 12 de maio, uma etapa do Campeonato Brasileiro de arrancada, né, que é a Race Vare, que fica lá em Tremembeia. Então, a gente tá fazendo alguma... Tem algumas empresas que estão procurando... Tem bastante empresas procurando pra doação de área, pra começar um investimento em Tremembeia. Então, a gente tem algumas poucas áreas que a gente tá retomando, pra gente poder fazer essa parceria com empresas. Mas em Tremembeia, a gente foca muito no pequeno, né, do prestador de serviço, do comércio. Então, a gente... A minha linha é de treinamento, capacitação, pro pequeno e médio, pra ele se organizar, melhorar finanças. Porque quem realmente gera o emprego nas cidades é os pequenos. 90% dos pequenos que geram emprego. É o comerciante de bairro, é aquela pequena empresa, é o pequeno mercadinho. Como a gente falou, vem mil empregos lá, mas na cidade lá tem 150 mil pessoas empregadas. Vem mil, legal, é uma tacada só. Só que esse mil emprego tá diluído, e se vai embora. O que que acontece? É difícil muitos pequenos quebrarem. Então, a gente tá fomentando muito na parte de capacitação. A gente já trouxe oito cursos do Sebrae, e com parceiros também, que eu tô conseguindo trazer, de empresários. A nossa meta é botar mil pessoas dentro de capacitações, hoje em Tremembeia. A gente tá com 497 pessoas já capacitadas, né, passaram pelos nossos treinamentos. E a gente já tá fazendo a curadoria, dentro do nosso Instagram, lá quem quiser, arroba desenvolvimento.tremembeia. Tem um link lá, que a gente deixou um link trino primeiro, pra pessoa falar, quer curso do quê? De vendas, finanças, RH, marketing, o que que eles precisam? Então, eles mandam, eu faço uma curadoria junto com o Sebrae, e a gente faz uma organização das capacitações pro segundo semestre. Então, a gente tá aberto lá, quem quiser participar. Às vezes, até mesmo, a gente tá em Tremembeia, tá, mas se quer, se é de Taubaté, é Pinda, quer participar, não tem problema nenhum, é capacitação, né, fomentando Taubaté, é Tremembeia. Então, a gente tem muito foco no pequeno empresário, lá em Tremembeia, nessa parte de capacitação, de gestão do negócio. Tá travando a transmissão, gente, continua travando? Herbert, tá travando aí? Comentários aqui de que tá travando. Então, não sei, por aqui tá normal, depois vocês me pontuam aqui, tá, gente? Se já voltou a isso mesmo. Vamos lá, André Lopes, existe hoje uma previsão de geração de emprego? Parou de travar, valeu, André, obrigada. Existe hoje uma previsão de geração de emprego até o final da gestão atual e, consecutivamente, como estão os estudos e avanços com a exploração da vinda de novos empregos para o município? André Lopes. Sim, nós temos todo um estudo, todo um planejamento, porque, assim, como a Tremembeia tem a peculiaridade, a particularidade do município, Taubatéia tem uma delas e São José tem uma delas. Não adianta querer, Tremembeia, querer, por exemplo, pegar o cronolato de Taubatéia, porque para o começo de conversa nós temos seis distritos industriais. Então, temos mais de 200, 300 empresas estabelecidas nesses distritos. E, assim, não adianta eu querer, por exemplo, fazer um comparativo com São José dos Campos e eu querer ter um parque tecnológico quando, na verdade, um hub de inovação me atende, me atende muito bem, por sinal. E aí, quando o André fala nesse sentido de planejamento para novas indústrias, Taubatéia tinha uma área disponível para fazer um parque tecnológico, uma área grande, por sinal, quase 800 mil metros quadrados, que a gente hoje está em processo no cartório desmembrando essas áreas para que a gente possa desmembrar em áreas menores e fazer a sessão de uso para empresas. Porque, antigamente, no passado, a gente fazia doação de área. Hoje já não tem mais isso. Hoje é uma sessão de uso. Então, a gente faz a sessão por 10, 15, 20, 30 anos. Enquanto o empresário estiver contribuindo com o município, gerando emprego e renda, ele vai ficar lá. Porque o que acontecia no passado em Taubaté? E aí, eles devem pagar aluguel, é isso? E aí, eles não pagam aluguel, não pagam nada. E IPTU, não pagam nada. A gente faz as isenções, né? De liga a ciência de construção. Exatamente. E a nossa ideia, então, é justamente essa. Acabar, por exemplo, que o Parque Tecnológico foi lançado uma pedra fundamental há 10 anos atrás que virou uma pedra filosofal. Por 10 anos. Então, nós acabamos. Agora, então, assim, a gente está trabalhando e tem outras empresas. As próprias empresas de Taubaté estão acreditando no potencial que Taubaté tem, acreditando na administração municipal como um todo, aproveitando nessa vibe da mudança do governo estadual com o governo estadual, principalmente o governo do Estado de São Paulo que está apostando na reindustrialização. As empresas de Taubaté, por exemplo, nós temos a Alstom que faz os trens para o metodo de São Paulo. Já teve um pedido grande já de compra do próprio governo do Estado e também de fora. Então, vai possibilitar o investimento aí na casa de 15 milhões de euros e mais 250 novos empregos até o final do ano. Então, as empresas que estão lá já estão fazendo investimento, estão aumentando aí o número de funcionários. Nós tivemos recentemente o Atacadista do Sul que veio, que vai vir para Taubaté com mais 250 novos empregos. Então, assim, a gente está... É o Max Atacadista, que é do Grupo Mufato, que é um grupo do Sul que está vindo agora para a região aqui do Sudeste para explorar bastante essa parte do Atacadista para entrar no mercado também de concorrência, mas não só no Atacadista como no varejo, que eles vão ter posto de combustível, enfim. Então, inclusive, foi o mesmo grupo que comprou o Macro, né? Que arrematou o Macro, que é de Macro, que fechou no Brasil e algumas lojas eles acabaram adquirindo. Então, assim, a gente está trabalhando e a gente está buscando outras empresas. A gente tem aí Embraer que está para investir também em Taubaté. Nós temos já uma Embraer lá, tem um braço da Embraer lá, mas eles estão querendo aumentar o segmento deles aí e diversificar também, porque eles estão querendo entrar aí no ramo de drones de passageiros, né? Mas aqueles que você não precisa de piloto. Então, eles estão procurando áreas, estão desenvolvendo um projeto e estão apostando bastante em Taubaté também, que a gente tem uma área bem próxima dele. E agora, eu acho que o grande trunfo mesmo de Taubaté, que vai realmente chacoalhar a economia, é a vinda da CSN para cá com esses mil vagos de emprego. Por que eu falo que você muda o cenário econômico do município com uma empresa dessa? Primeiro, quando você tem mil empregos de um patamar de salário diferenciado de uma empresa para um comércio ou serviço, ele tem um salário acima da média. Além disso, ele tem plano de saúde, ele tem valer alimentação, então ele tem uma garantia melhor. E o que isso impacta no município como um todo? Aquele pai que, por exemplo, que utilizava o SUS, ele já vai ter um plano de saúde, então ele já vai sair da nossa fila. Ele já vai querer, por exemplo, dependendo da renda que ele tem, ele já vai colocar o filho numa escola particular, também vai desonerar. Então, tudo isso que você desonerando do serviço público, a gente tem uma capacidade de investimento para poder pegar esse recurso que não está sendo investido para a população até mesmo melhorar isso que já existe. Mas aí a gente sabe que quando uma empresa desse porte vem, muda a realidade do município. E fora que vem as terceirizadas para dar apoio a ela. Porque tem a Embraer. A Embraer está aqui, mas tem um monte de terceirizadas. Tem os braços. Assim vai acontecer a mesma coisa como as outras. Como o Alexandre falou, às vezes as pessoas não pensam nessa parte de política. A pessoa está crescendo, ela vai botar o filho. Mas na hora que deu a pandemia, muita gente tirou os filhos da escola particular e botou na escola pública. E deu um problema grande para a maioria dos municípios que tinha já um pouco de vaga de creche ou não tinha um déficit de creche. E saiu muita gente da escola particular e a prefeitura com aquele recurso micro que não consegue investir e tal. E teve que absorver muita gente. Então, quando a economia vai bem, a gente consegue ter mais serviços para quem realmente precisa. Quando a economia vai mal, está todo mundo lá e a gente tem que atender da melhor forma possível. Que nem o social, que a gente não falou muito do social, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Social lá. É um problema muito grande porque é questão de cesta básica. A gente tenta gerar empregabilidade para ela sair do Bolsa Família, do Auxílio Brasil. Não sei como eles vão mudar o nome daqui a pouco de novo. Então, tudo isso faz parte do planejamento da cidade. Porque ela vai no postinho, que ele falou do desenvolvimento. A gente tem que fazer empresas, fomentar empresas naquele bairro para a pessoa poder trabalhar ali, senão fica muito difícil. A pergunta é quantos empregos você vai gerar? Não tem como a gente saber quantos empregos. Nós, como gestores, a gente abre todas as possibilidades dentro da legalidade para empresas investirem. E lembrando que governo estadual, federal, municipal não gera emprego. Dá condições para as empresas gerarem emprego. E as condições que vocês fazem é isentando de aluguel, de imposto e disso aqui. Mas não dá para isentar de tudo, de todo mundo que vai... Não tem jeito. E aí a famosa guerra fiscal. Que a gente começa assim, um município... Por que todo mundo vai para a Zona Franca de Manaus? Porque lá criaram, foi no passado, criou uma zona que você não tem imposto lá. Então, todas as empresas querem ir para lá. Só que eles têm um prazo, parece que vão prorrogar, enfim. E aí, por isso que começa aquela guerra fiscal. E é exatamente nessa linha que o governador está entrando agora e está combatendo o seguinte, é na guerra fiscal. Olha, você não tem que ir para Minas ou para Zona Franca, você tem que ficar aqui. Porque principalmente nós estamos aqui num celeiro, de faculdades, de tecnologia, informação, enfim. Então, a gente tem que explorar e tem que tentar manter o máximo aqui. E isso foi um diferencial para a CSN, por exemplo, se instalar em Tabaté. Já conversou antes de vir para cá com o governo do estado. Porque o município por si só, mas uma empresa dessa, não tem qual... Não existe um gestor que refuta uma empresa desse tamanho. E aí, as relações focadas também na parte da gestão. Quando o gestor, por exemplo, ele pratica atos de governo na mudança, que o exemplo que eu citei aqui do cartão de cesta base em um cartão combustível que você faz o dinheiro rodar aqui, na verdade, quando o dinheiro circula na economia, aí automaticamente a economia se desenvolve. Então, você tem que manter. O município tem essa... Eu acho que tem essa função justamente para manter e aquecer. O fato, por exemplo, também quando a prefeitura ou o prefeito contrata, por exemplo, servidores, ele está injetando dinheiro na economia. Porque o servidor, ele vai... Eu tenho uma pergunta. Aí, vocês chegam lá em primeiro ano do trabalho de vocês, mas já tem já um planejamento que foi feito pela outra gestão. Vocês têm... Vocês dão continuidade? Vocês podem vetar para tudo, destrói tudo e começa o planejamento de vocês? Ou vocês têm essa linha de manter o que está acontecendo na gestão passada para finalizar? Que nem o Tarcísio fez quando foi ministro. Ele não fez obra nova nenhuma. Ele só continuou o que estava parado. No município, por exemplo, depende do projeto que está sendo desenvolvido. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu inaugurei hoje um programa chamado Desenvolve Tabaté. A gestão anterior tinha um programa chamado Emprega Tabaté, que ele reunia os serviços assim, o Pátio, o Banco do Povo, o Sala do Empreendedor, o Balcão de Emprego, o Sebrae. Só que era assim, o Pátio e o Balcão de Emprego ficavam na rodoviária velha, que é num eixo da cidade. O Sebrae, o Sala do Empreendedor, ficava num prédio da universidade no centro. E os outros serviços ficavam na prefeitura. Então, quer dizer, o servidor tinha que em três lugares. Eu vou manter o projeto, o programa, num único lugar, em três lugares, se eu tenho a possibilidade de criar um centro, criar um espaço específico e centralizar todas as ações desse. Vamos levar todo mundo para lá. Porque o primeiro é o seguinte, você tem que cortar os recursos também, você tem que cortar o que a gente está gastando mais. Por mais que você tenha um imóvel que seja muitas vezes cedido, que é o caso da prefeitura, que é o caso da Unital, que fez a sessão para a gente, mas se você tem, por exemplo, você imagina que antes era tudo papel, um programa que faz toda a gestão de processos da prefeitura. Antigamente era tudo papel. Só que esses programas que eu mencionei, Sebrae, o Pate, o Balcão de Emprego, o Banco do Povo, o Sala do Empreendedor, é tudo papel. Então, hoje a gente centralizou, além de centralizar e otimizar o serviço num único local, a gente também informatizou. E com isso, eu não tenho mais, por exemplo, eu tinha um carro com motorista para ficar no Sala do Empreendedor, Banco do Povo, você que lá, Sebrae, você faz seis mil reais em combustível. Quer dizer, eu já economizei isso, fora papel, eu falei isso. Então, por exemplo, quando você vê que uma política pública está sendo voltada e está atendendo o público final na ponta, você continua. E aí, você tem que ir, e aí, muitas vezes, as pessoas falam, mas você vai um estudo para saber, por exemplo, escolas do trabalho. Nós temos 12 escolas do trabalho em Tabaté, que é para fomentar cursos profissionalizantes, que é focado na escola do trabalho. O que é a nossa ideia? Pegar uma escola dessa que já tem todos os cursos, praticamente, nas outras 12, pegar uma das escolas dessa e deixar específica para esse programa de Tabaté. E o que é a nossa ideia fazer? Entender, porque agora a gente tem indicadores, porque a partir de você informatiza, você tem indicadores. Sim. Por que aquela vaga não foi enchida, se for falta de qualificação, qual curso que está precisando? Então, vamos criar um curso específico para esse modo, fazer a certificação, inclusive, que nós temos uma parceria com Senai, faz a certificação de Senai e reinsere esse cidadão no mercado do trabalho. Então, essa é a ideia. Então, assim, muitas vezes, tem uma política, o cara teve até uma boa intenção, mas, às vezes, ele faltou a qualificação técnica acaba por em prática. Então, é aí que a gente entra, Aí que faz o diferencial, você ter uma formação, gerentecidades, que você é o gerente. Então, você tem que entender o salão de beleza, tem que entender o caixinha, recepcioniza, então, você tem que entender o seu cestinho, tem que diversificar. Então, isso é muito importante. E, como o Alexandre falou, na Grande Tremembé, a gente já não tem esse problema, porque a nossa secretaria está tudo junto, porque a gente não tem muito servidor lá. É assim, é uma cadeira que é o Sebrae, outra cadeira, é o Banco do Povo, a minha cadeira, senta a cadeira do lado aqui e já vai ver o Banco do Povo. Isso dá uma agilidade, dá uma segurança também para o pequeno empreendedor, que a maioria são MEIs, microempreendedores individuais, porque eles não têm noção de gestão. Eles são bons naquilo lá. Eu sou eletricista, eu sou bom eletricista, eu sou cabeleireira, apareceu da parceira de vocês, ela é boa fazer cabelo, mas será que ela é boa de gestão? Será que ela tem suporte? Então, é isso que a gente faz ali tudo num lugar só. A coisa com o Alexandre é super legal, você colocar tudo num lugar só. E esse programa, inclusive, que nós criamos, nós trouxemos um posto da Junta Comercial, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSSESP, e com o cadastro da prefeitura no único local. Pra que isso? Porque o JUSSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, ela tem um programa chamado Via Rápido. Então, a ideia é que esse empreendedor que queira se tornar empresário, ele já sai com o CNPJ velho. É pronto, isso. Então, a ideia é nossa justamente isso, que em 15 minutos ele tem um CNPJ. E acaba a burocracia, porque eu falei, a burocracia é ruim, você tem que cortar. Não dá mais, sabe? E esse potencial empresário, ele vai colocar recursos na economia. Ele vai gerar uma mão de obra. Porque se ele crescer, ele vai colocar um funcionário. Ele abre uma empresa também, ele vai atrair, além de constar na abertura de novas empresas, muito provavelmente ele vai entrar para os dados do Caged. Então, assim, tudo que a gente puder estimular para poder diversificar a economia e atrair geração de emprego e renda, eu acho que os gestores têm que fazer. E como assim, tem coisa que está funcionando, a gente tem que aprimorar, como você falou. A pergunta era, tem o plano plurianual que são as diretrizes que a gente tem que seguir. Não tem como fugir. Mas as ações a gente muda. Tinha capacitações? Lá tinha, mas era em menor escala. Hoje a gente ampliou a escala. É legal? É legal. Porque faz sentido para a gente ter capacitação para pequeno empresário. Então, a gente dá uma olhada em qual é a necessidade, vê o que está sendo feito, se a gente pode melhorar. Como o Alexandre falou, aquele parque tecnológico. Não deu certo, vamos mudar a função daquilo ali, daquela área. Não deu certo, vamos mudar. Vamos tentar uma coisa nova dentro de estudos, viabilizar para dar uma continuidade de alguma coisa diferente. Então, é isso que a gente tem que fazer como gestor. analisar todas as possibilidades, ver o que está dando certo, a gente tentar aprimorar e aquilo que não está dando certo, tentar mudar. Nem qualquer coisa que a gente faz em casa ou na empresa privada, está dando certo, aquela ação, a gente continua, não está dando certo, vamos mudar, vamos tentar uma coisa nova. E a gente precisa, esse programa é muito para isso mesmo, a gente precisa mudar a cultura das pessoas, porque a gente tem que participar da cultura, a gente tem que ser atuante, porque senão, ah, mas o que ele faz? Você fica só metendo pau nas pessoas, mas a gente mesmo, como cidadão, não faz a nossa parte. Então, que moral que a gente tem para cobrar, é um exemplo tão lindo, mas se você não for nas ruas de condomínio, o que você vai poder reclamar ali? Então, eu tenho que seguir aqui porque a maioria fez, né? Então, a gente precisa mesmo se mudar a nossa cultura e, ah, não vai adiantar de nada, mas a gente tem que... Mas a gente tem que começar, a gente só muda isso através da educação. Então, você tem que começar lá atrás, lá no negócio. Exatamente. Para você ir fazendo, o Japão mudou assim, porque a gente não pode mudar. É tanto política, como educação financeira, como empreendedorismo, deveria estar lá. Eu vejo assim, como dicas, né, para quem quer participar da política, uma coisa que eu faço todo dia, a primeira ação que eu faço é ler os diários oficiais. Já leu um diário oficial? Já li. É difícil de entender. Não é tão difícil ler. Não, eu leio todos os diários oficiais. Você pode ler. Eu não vou ler. Eu tenho publicação da ASP, que eu sou advogado, que eu leio. Eu já li a alguma coisa. Eu não dá. Tem coisa que não dá. O diário oficial, o que ele é? Eles são todas as ações do governo. Então, às vezes, assim, o que acontece muito, eu vejo um decreto que aconteceu do governo federal. Aí eu já mando lá para a equipe, ou lá no grupo de secretários, olha só, daqui a pouco vai estourar uma notícia que você tem o prazo tal, que abriu não sei o quê, aí dá uma 10,5, 11 horas, aí está os grandes portais, grandes falando. Eu falei, falei para você que vai acontecer aquilo ali? Porque a fonte da informação primária é ali. Aí aquilo ali passa para as emissoras, cada um tem o seu formato de fazer e eles dão a notícia que eles querem. Cada um dá uma representatividade. Mas a fonte da informação está ali. Eu achei loucura ler? Pode ser. Mas é a fonte primária. Sim, é a sua fonte. É a fonte primária. Aquilo que está escrito é o que está acontecendo. Agora, como é que você interpreta... Só baixar no aplicativo DOL, sai lá na sua loja, abaixar no seu celular. Tem o Diário Oficial da União, tem o Diário Oficial do Estado e tem o Municipal. Então, você tem que saber a informação que está acontecendo ali. Se você quer saber o que está acontecendo na cidade, o que o prefeito está fazendo, é ali. Agora, o que vão noticiar através daquela informação primária, aí eles vão tomar a vertente. Ah, vou tomar uma vertente de oposição, vou tomar uma vertente de situação. Mas a informação primária está ali. Então, às vezes, a gente começa a discutir nos grupos alguma informação que você ouviu de alguém que saiu numa rádio. Mas a informação é essa? Leia a informação primária. Então, não é questão de... Leia a informação primária. Toma a sua decisão, não deixe os outros, porque a maioria das discussões que a gente vê, ah, você saiu, parece uma matéria tendenciosa para tal lado. Mas você leu a notícia? Você leu o Diário Oficial? Você não leu o que está escrito? Não, não li. Então... Agora, eu vou fazer uma pergunta para ele. E essas suas lidas do Diário Oficial desses meses, você já tem visto muita coisa na parte econômica? Não. Não. Se você entrar agora no site do Governo Federal, no caso, você lê o site do Governo Federal, porque, além de ler os Diários Oficiais, eu entro nos sites oficiais para ler o que está acontecendo, que tem as notícias. Eu acho que faz um mês e meio, dois meses, que não tem uma notícia. Fala qualquer coisa. Se superar, se está dando certo, não tem. Então, às vezes, como desenvolvimento econômico, a gente fica com dificuldade de saber quais rumos que estão acontecendo para a gente tomar decisão também. Por exemplo, o FPM, ele caiu 13% em relação ao ano passado. Então, o maior dinheiro que veio para a cidade em relação ao ano passado, em 2022, caiu 13%. É considerável para a gente. É considerável. tudo isso aí eu mando para a Secretaria de Finanças. Ela falou, não acredito que vai cair, vai chegar menos. Eu falei, vai, então, ela tem que reorganizar a finança para o pagamento, porque 25%, 13%, a menos, é muito dinheiro para a Tremembé. Então, tudo isso tem que uma reorganização de dotação e remanejamento de verba. Então, tudo isso faz parte da gente estar atento para a gente tomar decisão. A gente não toma decisão... Tem município, por exemplo, que em Itaubaté, você tem uma limitação do remanejamento. Todos os municípios têm. Você tem 5% do remanejamento, você não pode fazer. Então, você tem que sempre estar... Na verdade, é assim, tecla só, é assim, funciona assim, você tem o remanejamento e a transposição de verba. A transposição, por exemplo, eu estou na minha secretaria e eu tinha um dinheiro para a construção, agora eu não vou construir, eu vou comprar um carro. Então, eu troquei a verba dali. Pela Câmara, o prefeito tem um valor que ele pode fazer por decreto, ele pode fazer automaticamente. Caso ele ultrapasse ou não precise, ele manda para a Câmara, aí a Câmara autoriza. Não, por efeito, você pode realmente trocar esse dinheiro, remanejar esse dinheiro da educação, não é difícil, do desenvolvimento econômico para o meio ambiente que não tem problema. Ou você pode trocar dessa dotação que a gente chama que é material de consumo, pessoa jurídica, que cada fichinha é uma dotação, você pode mudar uma para outra. Aí a Câmara autorizou, ok, não entra nessa porcentagem. Complementando ainda, vamos supor nessa hipótese que faltou um pouquinho, eu fiz aquele planejamento, mas faltou, aí eu posso abrir um crédito suplementar. Aí eu tenho que pedir autorização na Câmara Municipal também para fazer assim, eu tenho R$100 ali, eu preciso de R$150, você precisa fazer um crédito suplementar para eu chegar no R$150. Mas aí demora muito, não é nada rápido, né? Não, não tem essa. É, não, é assim, você manda para a Câmara, daí a Câmara vai passar para a comissão de orçamento, comissão dependendo da onde que é. Comissão de justiça, e tem todas as comissões, daí vai para a votação, se pode. Por exemplo, quando veio uma emenda de um deputado, ele não estava no orçamento, a gente não previu, então é um crédito adicional que a gente faz, a gente tem que mandar para a Câmara, aí a Câmara faz toda a análise, e fala, não, legal, pode ir, tudo por lei. Por isso que eu falei no começo do programa que a administração só pode fazer o que a lei determina. Se você não tem lei falando, você não pode mexer no orçamento. Vocês falaram de doação diária, vocês que doam área para o empresário, empresário que doa para a prefeitura? A doação diária é só no município de Trememberra, então até só faz sessão de uso hoje. A gente está mudando isso daí. Mas a doação é assim, é uma área que a prefeitura tem, por escritura, e ela doa para o empresário que faz o investimento. Então abre uma concorrência pública, todos aqueles empresários que querem participar, eles vão ter um edital. E Trememberra é assim, quanto que você vai gerar de investimento, quanto que você vai gerar de faturamento mensal, e quantos empregos. Aquele que tiver os melhores índices é o vencedor. Daí ele tem um prazo para mandar matrícula, fazer o projeto, construir e colocar em funcionamento a área. Caso ele não faça isso, daí a prefeitura retoma. Que no caso de doação diária, que a gente está tentando mudar essa lei para poder facilitar, porque a gente está com uma área lá há cinco anos que foi doada e a gente não consegue retomar. E está parado. Aí a parte jurídica. Então na sessão fica um pouco mais fácil. Nós temos algumas áreas também, então, batendo aqui, justamente nesses modos. Que aí você esbarra na justiça, porque aí o cidadão pode recorrer até a terceira instância, então muitas vezes o imóvel fica parado, a gente não pode dar uma destinação. Porque o grande problema é o seguinte, o imóvel, quando você faz a transferência dele, ele tem que ter uma destinação, uma finalidade. Então assim, quando a gente fazia doação diária para o empresário, a gente tem uma legislação específica que permitia que fizéssemos a doação mesmo. Então a gente nem precisava abrir concorrência. Então porque a gente tem uma lei complementar que possibilita fazer. aí é o seguinte, quanto você vai gerar de emprego, qual vai ser a sua capacidade de investimento, você sabe para eu chegar no denominador, é o seguinte, há quanto tempo você vai ficar, por exemplo, um exemplo de imposto, 5, 10, 15, 20 anos. E aí você é o seguinte, eu cumpri o cronograma, o que eu cumpri o cronograma? Eu tenho que construir 40% da área, eu tenho que fazer 20% de reserva de área verde. É assim, aí ele tem um cronograma de investimento, eu quero investir lá 5 milhões de reais. Tá bom, aí a gente vai fazer uma análise, no final, olha, você cumpriu o cronograma, daí a gente tem uma cláusula dentro da escritura de doação, chamado retrocessão. Então é o seguinte, se ele não cumpriu o cronograma, eu faço a retrocessão desse imóvel e ele volta para mim. Do jeito que ele está. Todas as benfeitorias, entendeu? Então sempre tem que cumprir. O que a administração municipal fez nesse período? Nós tiramos essa modalidade de doação, então nós fizemos a concessão de uso. Então a concessão, ele fica para ele, a gente faz por lei também, para dar uma segurança jurídica para o empresário, porque a concessão de uso, ela é um título precário. Ele pode, entra o administrador, o próximo prefeito entra, e fala, não gostei dessa empresa, tira ela daqui. Revoga e o cidadão perde tudo. Então para ter uma segurança jurídica, você faz um encaminhamento do projeto de lei para a Câmara Municipal, aprova-se, e aí você faz a sessão de uso para que ele utilize essa área para 10, 15, 20 anos, vai depender de todo aquele índice do estudo que é feito, da capacidade de investimento, número de empregos, enfim, tudo o que ele vai fazer tem que cumprir um requisito legal. Cumpriu, a gente tem isso aí. O grande problema é que, por exemplo, no caso deles, a empresa sumiu. Então quer dizer, você não consegue retroceder. E aí até tem uma, a gente estava fazendo caminho. Então é uma aposta da área. Entra para dentro, depois você discute na justiça, porque a justiça é lenta. O município tem essa prerrogativa, tem esse poder de polícia. Então a gente tem que ir. Taubaté também enfrenta diversos imóveis. E Taubaté, para a nossa surpresa, eu que trabalhava com a parte de regularização de loteamentos irregulares, porque a habitação cuidava dessa parte no passado, e hoje a gente tem quase, não tem tantos loteamentos irregulares, porque a gente conseguiu regularizar todos, e o prefeito Saulo entregou as escrituras e as matrículas definitivas para esses moradores. em todas as instituições anteriores do passado, focava-se muito na doação do terreno, mas não via a titulação. Então os imóveis eram doados para ação de fração ideal. Então doava sem matrícula. Tinha uma matrícula mãe, então toda a área a empresa do Arthur vai ganhar um terreno. Tá aqui, a matrícula 52. Ah, Taquina vai ganhar um terreno, matrícula 52. Então ninguém observava, nunca observava isso aí. Na verdade, a própria prefeitura fazia um parceiramento regular. Hoje a gente acabou com isso. Então nós criamos uma legislação específica de regularização fundiária para os distritos industriais, e agora a gente vai regularizar todas as empresas que estão estabelecidas nos nossos distritos e a gente vai entregar as matrículas porque isso também é uma forma de fomentar a economia. Por quê? Porque aquele cidadão que vai ganhar, que vai ter aquela matrícula, ele tem uma capacidade de investimento. Então ele vai fazer, eu quero injetar um recurso na minha empresa. Ele vai lá e deixa o imóvel como garantia. Automaticamente o município está ganhando porque ele vai lavrar uma escritura, vai ter uma parte do recurso que vem para a gente de imposto, que é o ITBI. Aí ele vai cadastrar as construções. Vai vir uma parte também do IPTU da área construída e do ISS construção. Então tudo fomenta. Aí o cidadão vai poder registrar aquele imóvel na declaração de imposto de renda. Aí vem também o imposto de renda, uma parte para a gente. Então tudo que você for pensar tem uma arrecadação que antigamente você tinha uma renúncia de receita por parte dos gestores anteriores. Que agora a gente está retomando isso justamente para que não haja essa renúncia de receita, principalmente relacionadas a esses impostos municipais.